Isso é importante também para dar visibilidade para o programa de pós-graduação da PUC. Por isso que a gente sempre a disponibiliza no YouTube também. Não tem nada que impeça. Bom dia a todos. Por enquanto não temos todas, mas a nossa aula, que na verdade é um encontro virtual de neurofilosofia na PUC-RS, em Porto Alegre. Estamos aqui indo para o segundo semestre de 2020 de uma série de encontros que iniciaram lá em 2012. Então já temos uma boa tradição de encontros em neurofilosofia. Anteriormente a gente fazia seminário em inglês, sempre foi feito em inglês, por isso que a Imenta Syllabus está em inglês. Mas a gente sempre consulta o pessoal e talvez agora, dada a situação de encontros remotos, a gente pode voltar a fazer a consulta. Se preferirem fazer em inglês, podemos fazer, mas podemos iniciar primeiramente aqui em português. Eu vou já anunciar aqui o que nós devemos fazer hoje. Eu sou o Nita Mar de Oliveira. O meu colega, professor, doutor Nuno Castanheira, juntamente comigo estamos ministrando esse seminário. Então o que a gente decidiu para hoje é que cada um de nós poderá fazer a sua apresentação, dizer o seu nome, o curso, a sua área de interesse, a sua instituição de origem, a qual você está vinculado. Seria mais o que se chama um icebreaker, para quebrar o gelo. E depois eu e o Nuno vamos, cada um falar mais ou menos meia hora, para expor o que a gente teria a dizer sobre esse seminário. Vocês vão ver que é um seminário bastante interessante e bastante interativo. Sempre tivemos uma ótima interação. No semestre passado já tivemos essa experiência do seminário online e todos os estudantes apresentaram trabalhos, tivemos excelentes discussões, debates, e é isso que a gente pretende fazer. O negócio é que seja bem interativo. Então, sem mais demora, eu passo talvez a primeira palavra para o professor Nuno se apresentar, depois nós seguimos o Guilherme e assim cada colega pode levantar a sua mão e fazer a sua apresentação. Então, uma sugestão. Quando um colega está falando, os outros podem simplesmente clicar ali no mudo do telefone, do microfone, mute. Assim você deixa o seu microfone mudo para não interferir na qualidade da transmissão, da gravação do nosso encontro. Então, professor Nuno Castanheira. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. E queria começar por agradecer ao professor Nitamar a oportunidade, não só de participar no seminário, mas de ter um papel mais interativo na determinação do percurso neste cenário, a partir da Hannah Arendt e da questão da crise ecológica. Mas é uma área que me interessa bastante. Também, acima de tudo, porque há uma certa tensão no interior dessa naturalização da fenomenologia e é também uma forma de aplicar a fenomenologia enquanto método a um outro campo. No meu caso, eu aplico bastante na área da política e da filosofia política e da filosofia social, mas aqui seria mais aplicada às neurociências e à filosofia da mente. Então, é basicamente isso. eu sou pesquisador de pós-doutorado, sou PNPD no programa de pós-graduação em filosofia da PUC. E é isso. Estou à vossa disposição para o que precisar. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Camargo. Eu sou formado em Economia pela Unicamp, em Direito pela PUC. Mestrado em História na URGS. E agora estou fazendo algumas coisas na filosofia como aluno especial. Então, assim, eu vou para todos os cantos, mas, na verdade, a pesquisa que tem me interessado, que veio ali do direito, que é uma graduação que eu concluí mais recentemente, foi a inteligência artificial julgando casos. Então, é você ter uma sentença submetida a um juiz, que é uma inteligência artificial, e o quanto isso poderia influenciar. Esta é a Olivia, que também tem aula neste mesmo horário, então, às vezes, ela vai aparecer aqui nas reuniões. Enfim, com essa pesquisa do juiz robô, assim, vamos dizer, que seria uma inteligência artificial julgando processos, eu caí em filosofia da mente, toda essa parte que me interessou. A rota de entrada ali foi o Boston, o Nick Boston, o Damasio, então, foi mais ou menos esse caminho que eu fiz, que me interessou por essa área, e agora estou querendo explorar um pouquinho mais para poder ver se eu sigo nesse caminho da pesquisa ou não para um eventual doutorado. Muito obrigado, Guilherme. Bem-vinda, Olivia, também. Bom, podemos continuar, Diogo, talvez. Bom dia, meu nome é Diogo Massimo, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Teosofia da FUC, sou aluno do Pessoa no Itamar, o mestrado foi na UNESP, em Raíla, em São Paulo, a área de concentração é na Unespecidade da Unespecidade. Agora, o meu projeto de tese é sobre as origens da consciência e os correlatos morais, uma perspectiva evolutiva e produtivista. Também estou à disposição de todos para a colaboração. Muito obrigado. Ricardo? Não sei. Bem, meu nome é Ricardo Niske, é o segundo semestre que estou cursando essa disciplina de introdução à fenomenologia e à neurofilosofia. Faço doutorado em filosofia na PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Minha origem é da área do direito. Atuo como juiz federal na vara tributária, aqui de Porto Alegre. Na filosofia, faço doutorado com especialização na filosofia política, com enfoque em Rawls e sua aplicação no direito tributário. Bem, nesse contexto importante, é o porquê da filosofia nesse contexto do direito. Acho que isso é um enfoque bastante importante. O direito e a filosofia me fazem ver a questão da seguinte maneira. Cada área tem a sua atuação dentro de um determinado ponto. Filosofia, ela tem o seu ponto de enfoque específico. Exemplo, num determinado assunto, um auditor fiscal do Tribunal de Contas tem a sua área específica de atuação. O juiz tem a sua área específica de atuação. O filósofo tem a sua área específica de atuação. Todo esse contexto é importante para conseguir entender um assunto. Isso, pessoal, é muito importante. Porque, assim, muitas vezes no processo, o advogado traz para o juiz para refazer a contabilidade da empresa. Isso não é o papel do juiz. Isso tem que ser o papel do contador. Eu estou citando isso como exemplo. Então, a filosofia, ela tem um papel fundamental nisso tudo, porque ela me dá clareza de visão para conseguir compreender as coisas. Isso é mais importante do que parece. sem a filosofia, fica diferente. Realmente fica diferente. Fica mais... Fica menos extenso o campo de todos os assuntos. Então, me parece uma coisa essencial. E a disciplina do professor Nittamar, por excelência, é uma disciplina moderna. É uma disciplina que envolve questões do mundo novo. Vamos colocar nesses termos. Então, a cada momento, é uma descoberta que acaba te fazendo adquirir maior clareza de visão. Resumo, seria isso. Isso aí, professor Nittamar. Muito obrigado, Ricardo. Talvez o Paulo. Paulo Rogério. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Lustosa. Eu sou professor de filosofia aqui no Instituto Federal de Roraima. Então, como eu tinha falado com o professor Nuno, no comecinho, eu estou aqui no Monte Caburaí, onde começa o Brasil e vai até o Chuí, Rio Grande do Sul. Então, eu estou aqui no Hemisfério Norte. Uma hora mais cedo, agora vão dar nove horas e vinte, ou oito e vinte aqui ainda em Roraima, e vai ser um prazer participar. É a primeira disciplina que eu faço virtualmente, esses seminários, e pelo que eu já estou vendo, como esse último colega nosso falou, são pessoas de várias áreas de formação. Isso enriquece muito o debate, o diálogo aqui. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo. o Nicolás. Oi, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Nicolás, eu sou mestre em engenharia elétrica, eu trabalho com inteligência artificial, e o meu... e o foco da minha pesquisa aqui no doutorado em filosofia, que eu sou orientando do professor Nitamar, que é o responsável por ter que aturar a minha escrita, é em ética de máquina. Eu trabalho com ética de máquina e um problema chamado problema de alinhamento, que é o problema de alinhar valores humanos com... na verdade, especificar valores humanos de uma maneira formal para a linguagem que a gente usa em aprendizado de máquina. E é isso. Obrigado, Nicolas. A Vinícius. Bom dia, pessoal. Como o Nitamar falou, meu nome é Vinícius. Eu sou mestrando aqui na PUC em filosofia, e é meu segundo semestre no mestrado, e também é o meu segundo semestre no seminário do Nitamar. Minha área de concentração é epistemologia, epistemologia e metafísica. Eu trabalho com o professor Cláudio. O meu tema de pesquisa é sobre um princípio chamado fecho epistêmico, e a minha graduação também fiz aqui na PUC em filosofia, então é só da casa também. É isso. Obrigado, Vinícius. A Christian. Bom dia, colegas. Eu sou Christian, Christian Conte. Eu sou graduado em psicologia aqui na PUC e sou mestrando no segundo semestre de filosofia. e tive contato com a filosofia da mente um pouco durante a graduação ao participar de um grupo de pós em psicologia social. Então, é um tema que me interessa, mas que ainda gostaria de conhecer um pouco mais. E eu trabalho no mestrado a questão ecológica. estou tentando a partir de um autor chamado Timothy Morton e ele faz muitas referências fenomenológicas também, que é um ponto que eu ainda gostaria de desenvolver mais. Além disso, eu atuo na área clínica e estou em formação a partir da psicanálise pela APOA. Então, também é um foco de estudo que eu tenho. Prazer em conhecer os seus colegas. Prazer, Cristian. Gustavo. Bom dia, meu nome é Gustavo, Oliva. Eu sou daqui da filosofia, eu me formei em filosofia na PUC e comecei esse ano mestrado em filosofia. A minha área de concentração, na verdade, é ética, meta ética. Estudo o contratualismo moral, com o professor Tadeu. Mas eu também tenho interesse em filosofia da mente, de ciência cognitiva e eu sou aluno da graduação de psicologia da URGS também. E daí vem esse interesse na fenomenologia, na naturalização da fenomenologia também, com ciência cognitiva e neurociência também. Por favor, o colega pode se apresentar. Então, meu nome é Fernando, eu estou no meu sexto semestre do doutorado. É, não é isso. Um pouquinho perdido ainda porque eu estava no sanduíche no começo do ano, precisei voltar correndo e estava ruim lá, fogo para frigideira, todas essas coisas aí. mas, bom, a minha pesquisa trata sobretudo da relação entre metafísica e ecologia e principalmente da relação entre filosofias e mudanças climáticas. Eu me concentro principalmente nas obras do Alfred Whitehead e da Isabel Stanguers, inclusive, agora, como eu estava no sanduíche, eu estava trabalhando com um grupo de pesquisa da Isabel Stanguers em Bruxelas, e acho que em termos gerais é isso. Dentro da neurofilosofia, principalmente, o meu interesse são as teorias da emergência e da cognição, principalmente trabalhos que trabalham ao lado, digamos assim, das teorias da cognição, que são trabalhos de etologia, que trabalham com cognições não-humanas. E acho que é isso. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Bom, nós vamos adiantando, como nós havíamos pensado, então, eu e o Nuno vamos falar alguns minutos, meia hora cada um, e depois vamos abrir de novo para alguma interação, perguntas, esclarecimentos. As questões propriamente formais do seminário são bastante simples. Nós vamos seguir um cronograma de leituras, a bibliografia básica é esta que está aí na emenda, então, talvez, depois desse primeiro encontro, nós estejamos em uma melhor posição para fazermos a distribuição das leituras. Então, o professor Nuno também vai propor alguma divisão desses livros e artigos, etc. A nossa combinação é a seguinte, toda a leitura e todo o material que a gente debater aqui tem que ter algum texto escrito disponibilizado em formato PDF ou na internet. Não vamos discutir um texto, por exemplo, que algumas pessoas não tenham acesso porque não têm o livro, etc. Então, já de entrada, já tem um livro ali do Dreyfus, que, por sinal, é um volume muito importante para a fenomenologia e ciências cognitivas. Foi dos primeiros quando ainda estavam iniciando essas discussões do John Surrell com o Herbert Dreyfus sobre inteligência artificial. e, infelizmente, esse texto eu não achei em formato PDF nem na internet. Mas, assim como todo material, se alguém encontra, diz, olha, eu achei aqui o site, fiquem à vontade para responder aquele e-mail que já foi enviado a todo mundo. Basta responder a todos e você pode compartilhar material, pode compartilhar alguma indicação de bibliografia. O nosso sistema aqui é bastante informal, o mais importante aqui é realmente a discussão teórico-conceitual. Isso é o que mais importa em um seminário de pós-graduação desse nível, e é um seminário interdisciplinar, como ficou muito bem caracterizado, pelas diferentes procedências de cada colega, diferentes formações e expertises, mas, como a gente diz, na emenda, não estamos pressupondo nenhum conhecimento prévio nem de neurofilosofia, de neurociência, nem mesmo de fenomenologia. Agora, ao mesmo tempo, em se tratando de um seminário em nível de doutorado e mestrado, nós procuramos permitir o maior aprofundamento teórico possível. isso é normal. Se alguma pessoa diz que tem menos leitura em fenomenologia ou neurociência ou epistemologia, é normal que você aproveite um seminário como esse para fazer suas leituras à parte. Então, cada pessoa faça seu próprio processo de melhoramento em termos de aprofundamento teórico em áreas específicas, porque realmente é um campo vastíssimo que envolve várias áreas diferentes. Ali no site que a gente indica para todo mundo, que foi enviado pelo e-mail, inclusive está postado ali no Facebook, a gente usa o Facebook para divulgar, YouTube também, mas naquele site tem vários desses textos que nós utilizamos, vários links para material, inclusive um dos artigos seminais que é o da Stanford Encyclopedia of Philosophy, aquele endereço pleito, não tem como errar, você põe platô, não é, da Universidade de Stanford. O pleito é a enciclopédia de filosofia na internet, ciência, que é a mesma coisa que neurofilosofia ou a filosofia das ciências cognitivas ou até mesmo como as pessoas chamam ciências cognitivas. A gente pode discutir mais sobre isso se alguém quiser entender essa diferença de terminologia. Eu vou rapidamente fazer aqui um PowerPoint e vocês me digam se ele está sendo projetado aqui. a ideia é... Vamos ver. Está bem assim? Bom, nós tivemos já muitas edições desse seminário, como eu falei, então eu não vou entrar em todas elas, mas só para justificar o início desses empreendimentos interdisciplinários aqui na PUC, foi o fundador e diretor do Instituto do Cérebro, INSER, professor Jaderson Costa da Costa, que atualmente é o vice-reitor da nossa universidade, que nos convidou para iniciarmos há quase dez anos atrás um grupo de pesquisa interdisciplinar em humanidades, sobretudo filosofia e neurociência. Então, nos reunimos lá no prédio do INSER, que agora está sendo ampliado, vocês veem do outro lado do dilúvio, e desenvolvemos um projeto de pesquisa inicialmente sobre a questão dos processos decisórios, exatamente esse aqui, processos decisórios no uso das mídias sociais. Então, era basicamente para ver como usuários de Facebook reagiriam online em comparação com o seu comportamento offline, por exemplo, com relação a esses jogos Ultimatum e Dictator. Mas foi mais complicado do que isso, porque teve muitos momentos diferentes dessa pesquisa. O mais importante é que ela acabou indo na direção de um trabalho sobre o cérebro social, que é isso que vou rapidamente apresentar aqui para ficar caracterizado um pouco dessa conjunção que está na origem do meu interesse pessoal, assim como o Nuno falou, eu também tive minha formação maior na área de ética e filosofia política. Então, meu trabalho em teoria crítica, sobretudo a partir da leitura de um livro do Habermas, é um livro de 1970 histórico, e ali vários capítulos o Habermas dedicou a falar da relação entre evolução sociocultural e evolução biológica. Porque já não é um cão de falar de evolução, a gente só pensa na evolução biológica. Mas a evolução biológica, no caso do cérebro humano, é muito interessantemente a interativa com a evolução social. Por exemplo, o cérebro humano se desenvolveu como se desenvolveu, para o neocórtex desenvolver essa complexidade de juízos reflexivos, etc., porque o homo sapiens começou a cozinhar sua própria comida. Então, a socialidade, a sociabilidade desse animal permitiu um certo desenvolvimento do neocórtex. Então, é muito interessante ver como a gente pode acompanhar esses processos evolucionários na biologia, paralelamente aos processos socioculturais. Então, já tivemos algumas publicações decorrentes dessa pesquisa, foi apoiada pelo CNPq, pela CAPES. Parte dessa discussão também, na teoria crítica, ela tem a ver com a crítica do positivismo na escola de Frankfurt. Aqui temos Popper e Adorno, e a chamada querela positivista, positivismo stride. Porque o que aconteceu aqui é que a pergunta que se levantava é essa, do ponto de vista da epistemologia das ciências sociais. Será que as ciências sociais podem ser estudadas, desenvolvidas, teoricamente, do mesmo modo que as ciências da natureza? Então, vocês sabem que existe uma grande oposição em alguns lugares, sobretudo na Alemanha durante muito tempo, entre as ciências do Espírito, Geisteswissenschaften, e as Naturwissenschaften, ciências da natureza. Mas, na verdade, essa distinção não é tão clara. e essa querela foi retomada adiante pelo Habermas. Vocês veem que muitos dos escritos do Habermas, que agora estão com mais de 90 anos, inclusive, vamos ter uma discussão do seu último livro, mais de 1.600 páginas, que ele escreveu com quase 90 anos de idade. Impressionante. Mas o Habermas, nesse texto de 2005, entre naturalismo e religião, ele defende uma posição mitigada para o naturalismo, correlata uma concepção mitigada também de filosofia normativa, sobretudo em filosofia prática, filosofia moral. E essa é um pouco a postura que eu, pessoalmente, tenho adotado. Então, a questão aí fica mais bem exemplificada pelo experimento que a gente faz com o sinal de pare. Por que é que um americano, um europeu de outro país que vem ao Brasil a ver que o sinal de pare, P-A-R-E, corresponde ao que em inglês seria um stop sign? E a pergunta é essa, por que é que muitas pessoas não param no sinal de pare? Você pode dizer que é o comportamento das pessoas, as pessoas não levam muito a sério o sinal de pare ou acham que não vai ter uma multa, etc. Então, esse é o que se chama em filosofia o problema da normatividade. Se você não recorre mais a uma fundamentação teológica ou religiosa da normatividade, que seria o chamado N0 aqui nesse esquema de padrões de normatividade, nós, a partir de Kant, no século XVIII, costumamos falar de uma normatividade ético-moral, ou seja, há um imperativo categórico, há uma ideia de que o dever ser deve ser cumprido independentemente de crenças religiosas. Em função disso, Kant pode inferir a normatividade na área do direito e a normatividade na área da política. Outras pessoas podem dizer que a normatividade jurídico-legal não tem nada a ver com a normatividade moral, ou pode ter alguma coisa a ver, mas é independente destas. O próprio Habermas e o Rawls vão assumir um pouco essa teoria da independência. A normatividade semântico-linguística também foi evocada por muitos, inclusive o próprio Quine, que iniciou o programa de uma epistemologia naturalizada. Ele deu muitos exemplos dessa normatividade semântico-linguística. Outros falam de uma normatividade econômica, outros vão tentar uma normatividade epistêmica. Enfim, alguém pode dizer que a normatividade de 1 mais 1 igual a 2, ou uma normatividade lógico-matemática, seria mais fundamental. O problema é que não importa qual seja o tipo de normatividade que você tome, como no lugar de N0, você pode, por modus tollens, ao negar N0, porque você questiona essa normatividade, chegar à negação de todas as outras possibilidades, N1, ou N2, ou N3, etc. Então, aí nós temos um problema com a teoria coerentista da normatividade, que seria essa tentativa de ter uma forma de normatividade que não fosse fundacional. Ou seja, ao tentar entrarmos de uma maneira não fundacionista, nós teremos esse embaraço epistemológico, a poria epistemológica com relação a essa fundamentação. Isso aí o Vinícius conhece mais do que todos nós aqui, que ele trabalha isso na epistemologia. Talvez até possa, algum dia, explicar melhor essas teorias em Bonjure e outros autores que trabalham com sistemas de coerência em contraposição ao fundacionismo. Isso é interessante para entendermos o fisicismo, estou usando o fisicismo para traduzir o fisicalismo, como uma tese do naturalismo no século XX, que seria a ideia, então, que há eventos, fatos, fenômenos ou estados de coisas na natureza, não são causamente ou de forma causal redutíveis a objetos de pesquisa, conhecimento e teoria. Então, a questão aí é exatamente se tomar como uma tese metafísica, pode se tomar como uma tese do realismo científico, por exemplo, em contraposição entre realismo, de fatos em oposição a valores, dizer, olha, a natureza é como as coisas são, então, por isso, para aquela querela positivista, por exemplo, não podemos ver que no comportamento dos seres humanos nós possamos pressupor que os seres humanos devem se comportar de tal e tal modo, esse é o grande problema, não há fatos sociais do mesmo modo como falamos, por exemplo, da lei da gravidade ou das leis ou das leis da natureza e por tabela mais complicado ainda seria para moralidade, falar de certo e errado do ponto de vista moral, como é que você pressupõe que há fatos morais? Essa é uma grande discussão para metaética e para questões de filosofia moral nesse nível de interação com a metafísica, lógica, semântica, filosofia da linguagem, filosofia da mente. Então nós vamos ter várias dessas questões que nós levantamos aqui que se relacionam com outras questões como no livro aqui do Simon Blackburn que são questões de realismo, antirrealismo, questões do que se chamaria metafísica. A nossa postura tem sido, a minha pelo menos, de adotar esse equilíbrio reflexivo na revisão desses posicionamentos de uma maneira muito interativa, na interlocução com outras possibilidades de leitura. E foi assim que tivemos aqui a visita do professor Jesse Prince aqui duas vezes. Ele fez algumas excelentes apresentações em seminários na PUC e na Unicinos sobre os seus três livros, uma trilogia, vou falar um pouco disso, vou adiantar como eu puder aqui. Aí está o livro do Habermas, um dos livros do Prince. No livro do Habermas, ele desenvolve também a questão da psicologia cognitiva que o Gustavo trabalha na psicologia e que é interessante para vermos como isso aqui já foi, digamos, superado ou deixado para trás porque já apareceram muitos outros modelos interessantes para tentar explicar o desenvolvimento cognitivo de crianças ou do comportamento moral das pessoas, subjetividade, sobretudo a partir de uma crítica feminista ao Kohlberg. O Chomsky, aqui nesse slide, essa foto foi tirada na PUC, ele esteve aqui no Fórum Social Mundial, o Apple, que também esteve aqui em Porto Alegre num debate sobre teologia da libertação, e o Thomas Kuhn, que é um autor muito importante para entendermos essas mudanças de paradigma nas ciências. Então, nós falamos da neurociência como uma grande mudança de paradigma para o século XX, sobretudo agora para o século XXI, é uma das áreas mais promissoras para a filosofia da ciência hoje. Então, essa contribuição seminal da Patricia Churchland, o livro dela é de 1986, e é interessante vermos que essa contribuição de 1986 foi retomada através dessas últimas décadas com diferentes mudanças, porque a própria neurociência só emerge nos anos 1960, mas na filosofia da mente, que já tinha todo um desenvolvimento paralelo, geralmente a gente pensa em Descartes como o primeiro pensador importante para questões da filosofia da mente, também sofreu uma grande transformação na medida em que filósofos da mente, pessoas que trabalharam com a filosofia da mente, se interessaram em trazer questões de naturalismo, questões das propriedades da consciência, dos fenômenos mentais, etc., em diferentes autores. Eu não vou poder revisar aqui tudo, mas vocês têm muitas possibilidades de leituras e não é o caso que todo mundo que se interessa por filosofia da mente venha a se interessar por neurociência ou, menos ainda, neurofilosofia. Então, só para ficar claro, que assim como nem todo mundo na medicina ou que trabalha com neurociência vai se interessar por filosofia, também é verdade que nem todo mundo na filosofia da mente vai se interessar por questões da neurociência. mas é muito interessante você ver para a questão da consciência, por exemplo, que somente com essas concepções que foram avançadas pela neurofilosofia, nós podemos ter modelos muito mais interessantes para entendermos o que é consciência e, a meu ver, para entendermos a própria questão da socialidade. Você pode pensar que alguém em sociologia trabalha a vida inteira desde Durkheim com o problema dos fatos sociais, mas não tem uma resposta como nós vamos procurar desenvolver aqui. Então, esse slide aqui é o mais representativo para o nosso seminário. Por quê? Na filosofia alemã e na filosofia continental como um todo, nós temos a recepção dos três Hs. Essa terminologia veio de Jean-Paul Sartre, não é? Lettre et Lindean do Sartre, ele fala dos três Hs, Hegel, Husserl e Heidegger. Porque esses três autores, a seu modo, desenvolveram o conceito de fenomenologia. Claro, o termo já existia um pouco antes, Kant menciona esse termo, mas, basicamente, é a ciência da experiência da consciência. É a fórmula consagrada na fenomenologia do espírito de Hegel, de 1807, com Husserl, que é um dos autores que nós vamos explorar aqui nesse seminário. No início do século XX, final do século XIX, nós temos a ciência da essência da consciência. Então, a ideia para o Husserl é como você faz esses processos de abstração, de suspensão do mundo na maneira como objetos são tomados como objetos da consciência, e não somente objetos físicos, como a árvore, a macieira, que é um dos exemplos que ele sempre dá, uma árvore que está aí fora, você vê pela janela, mas objetos abstratos como números, o que é um número, o que é um quadrado, o que é um círculo, o que é a justiça, o que é a igualdade. Todos esses conceitos podem ser objetos de um experimento de fenomenologia, do sentido desenvolvido por Husserl, que vai lhe levar a uma tomada de consciência da ação, da ação no sentido do verbo dar, de como se dá o sentido desse objeto, o que faz de um número um número, ou de um quadrado um quadrado. Então, esse tipo de coisa a gente vai poder examinar, sobretudo com relação à filosofia da consciência e filosofia da natureza, como o Husserl deixou nesses seus inéditos que foram lidos e utilizados por Heidegger e Merleau-Ponty. Aqui o Heidegger dá essa definição em ser e tempo, que a ontologia só é possível como fenomenologia. Eu não vou desenvolver mais esses slides, porque teria muita coisa a ser dito, sobretudo sobre consciência, Daniel Dennett, mas vocês vão ver que vários desses autores retomam concepções mais ou menos clássicas, por exemplo, a partir do cógito cartesiano, como fez, por sinal, o próprio Husserl, ou vão numa direção da filosofia da linguagem. O caso do Searle é interessante, porque geralmente ninguém pensa que os atos de fala têm alguma ligação com o Husserl, mas obviamente tem. O Austin retomou essa ideia da semântica de o que fazer com as palavras a partir de Edmund Husserl. E mesmo em autores como Ned Block você tem a concepção mais conhecida de consciência fenomenal utilizada em filosofia analítica. Em Wittgenstein você tem uma certa ligação com a fenomenologia e como um modelo intermediário entre Platão e Hume, que também seria a maneira como nós podemos situar a fenomenologia de Husserl. Os livros do Print são todos eles disponibilizados ali no site do nosso Seminário de Neurofilosofia. O Damasio, que já esteve aqui na PUC, é um autor também que ajuda muito a entender esses problemas e mostra como é possível essa interlocução. entre neurociência e filosofia, aqui um psicólogo, Michael Gazaniga, esse cérebro social de 1985 e um autor que é da psicologia. Ele não é sociólogo, mas defendendo essa ideia do cérebro social, assim como o Dunbar, que ficou uma tese bem conhecida vindo da antropologia como o número de pessoas que estabelece uma conexão de sociabilidade, de mais ou menos 150 pessoas, bem diferente do número de amigos que a gente pode ter no Facebook ou da musiquinha do Roberto Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos. A questão das emoções também são bem importantes e têm sido abordadas. Aqui, em nosso seminário, várias edições do seminário foram dedicadas ao problema da emoção. Por exemplo, na religião é um fenômeno muito importante e tem muitas contribuições importantes da neurociência para entendermos a religião. Nós tivemos vários intercâmbios, um deles foi com Bergen, na Noruega. Tivemos duas vezes lá para fazer essa cooperação. Alunos e professores de Bergen estiveram aqui, colegas nossos estiveram lá na Noruega, assim como fizemos com Miami e mantemos essas cooperações. Então, esses slides estão ali disponibilizados. mais recentemente tivemos algumas interações com colegas, sobretudo da medicina, que trabalham questões da Covid-19, que, como estava falando o nosso colega doutor Ricardo, é uma grande questão para a pós-epidemia que vai ser enfrentada agora. Bom, então, pessoal, eu vou parar aqui e já passar a palavra ao nosso colega Nuno. nós vamos ter tempo de conversar sobre algumas dessas coisas que estão aí nos slides, porque, obviamente, isso aqui é material para todo o nosso semestre. Isso foi apenas para dar uma visão panorâmica do leque de possibilidades de áreas que os colegas podem desenvolver e explorar nas suas respectivas pesquisas e áreas de interesse. Então, vou passar a palavra ao Nuno e, depois da apresentação do Nuno, nós abrimos novamente para novas interações e conversas. Por favor, Nuno. Obrigado, mais uma vez, bom dia a todos. Então, eu vou começar por, eu já compartilho uma apresentação também, mas vou começar por dizer o seguinte, a minha apresentação tem uma ambição muito limitada, ou seja, o que ela pretende é, acima de tudo, estabelecer um contexto do surgimento deste problema da naturalização da fenomenologia. Portanto, ela é muito intudutória e o objetivo é que ela seja apenas o estabelecimento de um ponto de partida comum para todos nós, uma vez que não se sabe muito bem que conhecimento é que cada um de nós tem acerca do tema. Então, ela estabelece uma espécie de horizonte comum para depois cada um poder buscar também aquilo que lhe interessa mais especificamente na sua própria pesquisa e eventualmente também apresentar alguma coisa da bibliografia que esteja ligada mais à sua própria pesquisa. O mesmo acontece com as minhas recomendações com a minha proposta de um itinerário de leitura e de apresentação aqui nestas sessões, ou seja, vocês não estão vinculados àquela proposta de maneira nenhuma, ela é apenas uma espécie de estrutura básica, aquilo que eu considero que seria essencial vocês conhecerem para podermos depois ter uma discussão informada. Mas, como disse o professor Nittamar, não tem necessariamente de ocorrer no seminário, ou seja, se vocês fizerem esse trabalho paralelo o que pode acontecer é podemos discutir textos mais avançados ou mais recentes e sem problema nenhum desde que esse horizonte ou esse contexto comum esteja bem, mais ou menos bem estabelecido. Portanto, não há aqui de maneira nenhuma uma pretensão prescritiva da minha parte relativamente a esses textos, é só para terem uma referência, para termos uma referência comum. Então eu vou compartilhar agora a minha apresentação. como eu vou deixar de vos ver se tiverem algum eu não sei se ela aparece com cortes ou algo assim mas se tiver algum problema me avisem. Ok, perfeito. Então vou só colocar aqui o tempo para não me exceder e para ter a certeza que todo mundo pode falar depois. Então, o problema que a gente vai tratar aqui no seminário uma das questões é justamente esta relação da filosofia da mente, da neurociência e da neurofilosofia com a naturalização da fenomenologia e que tipo de contributo é que essa, primeiro, se essa naturalização é possível e que tipo de contributo é que ela pode trazer para os temas que nos interessam aqui no nosso seminário. Então, a pergunta de fundo é esta, será possível naturalizar a fenomenologia preservando uma das características mais fundamentais que ela tem que é justamente a perspectiva de primeira pessoa e, digamos, uma certa pureza dos dados fenomenológicos a que ela confere acesso e, portanto, superar ou contribuir para uma superação de alguns dos impasses a que enfrenta hoje a filosofia da mente e as ciências cognitivas? Então, como nós sabemos, há uma querela já clássica no século XX e que se arrasta até hoje entre a fenomenologia e a filosofia da mente ou a tradição analítica e a tradição continental que é atravessada por diversas acusações de ininteligibilidade, de obscuridade, etc., etc., e acima de tudo esse conflito está muitas vezes assente numa diferença metodológica, não é? Só que depois, uma análise um pouco mais próxima de ambas as tradições vê que o método não é exatamente o mesmo em todas elas. genericamente elas seguem uma determinada metodologia ou uma determinada abordagem, mas depois no promenor elas diferem entre si também internamente à própria tradição analítica e continental. Então, parece que a dado momento ficámos numa espécie de divisão de campos ideológica, uma espécie de combate político pelo domínio epistémico na academia que promove preconceitos e alimenta representações caricaturais de parte a parte e criou uma espécie de abismo que degrada em certa medida a prática filosófica e degrada e limita as suas possibilidades, digamos assim. Então, parece que o campo da filosofia da mente e da neurociência e das ciências cognitivas ofereceu então esta oportunidade de aproximação frutuosa entre essas duas tradições as quais têm, embora tenham campos teóricos distintos, têm uma origem prática comum, ou seja, elas surgem um pouco como reações críticas à psicologia introspectiva, uma psicologia que tem uma origem cartesiana, digamos assim, e que assenta na ideia de que a mente é transparente a si mesma, que a mente tem um acesso privilegiado aos seus estados e aos seus processos, e esse acesso resulta numa autoridade particular da perspetiva de primeira pessoa e essa autoridade é acompanhada de uma certeza e de uma incorrigibilidade relativamente aos juízes, às afirmações feitas acerca desses processos da mente. Então, esses juízes, pelo contrário, parecem a estas abordagens, quer na tradição analítica, quer na tradição fenomenológica, altamente subjetivos e falíveis, por um lado, e por outro lado a sua validade não é verificável por metodologias de observação externa, ou seja, de terceira pessoa e a experimentação como nós temos nas ciências naturais. Então, esta abordagem introspectiva, digamos assim, foi desde logo repudiada naquele que é um dos pais fundadores, digamos, da fenomenologia tal como nós a conhecemos hoje, não tanto essa que vem de Hegel e de Kant, mas aquela que tem em úscer a sua figura primeira e que é o Franz Brentan. As razões apresentadas por ele num livro que se chama A Psicologia de um Ponto de Vista Empírico para esse repúdio da introspeção são que nunca podemos focar a nossa atenção no objeto da introspeção sem o distorcer, ou seja, o ato de perceber um processo ou estado mental é distinto do ato de perceber o processo ou estado sensível e, portanto, introduz alterações no objeto observado, ou seja, o sujeito não é neutro relativamente ao ato cognitivo e isso fará parte daquilo a que ele chamará estrutura intencional da própria consciência que o uso e que será um elemento fundamental da posição usherliana e da proposta usherliana e, por outro lado, o sujeito dos processos mentais escapa sempre à observação direta, ou seja, ele não pode ser objeto para si mesmo de uma forma transparente tal como é proposto pela abordagem introspetiva. Mais do que isso, para o Brentano e recuperando uma tese que é de David Hume, o sujeito não é mais do que esse feixe de experiências e processos e estados mentais, ou seja, o sujeito é uma espécie de inferência infundada. Isto terá uma... será traduzido também na ideia usherliana de que nós somos protagonistas dos atos mas que há uma dimensão de vivido nos atos, ou seja, nós não somos propriamente o objeto dos atos, o fenómeno é simultaneamente o objeto e o sujeito que experiencia esse objeto. Portanto, há uma dimensão de vivido que é aqui traduzida como este feixe de experiências e este feixe de experiências acaba por ser a unidade da experiência da consciência, que constitui a unidade da experiência da consciência que se refere justamente a esse sujeito. Mas isso são coisas que nós depois vamos aprofundar um pouco quando dermos as obras propriamente dicas. Então, para Brentano, como seria fácil de ver aqui, a recusa do método introspectivo não implica o abandono da experiência da perspectiva de primeira pessoa no estudo da mente e embora a constituição intencional dos atos mentais, ou seja, eles serem sempre consciência de alguma coisa, impeça a sua observação direta, ou seja, não é uma transparência do ato a si próprio, para si próprio, mas eles podem ser captados em par ergo. Isto aqui tem um erro, desculpem lá, ia estar aí tal e que não é com o M, é com o N, mas é em par ergo, ou seja, de passagem ou indiretamente, ou seja, eles são vividos, o ato é subjetivamente vivido, ele não é um objeto para o sujeito, mas é, também pode ser, mas aí introduzem-se imediatamente essas alterações a partir da perspectiva de primeira pessoa, mas o ato é captado de passagem ou indiretamente. Nós não temos um estado mental, propriamente dito, nós somos nesse e com esse estado mental ou processo mental. Então, a interpretação clássica por parte da filosofia analítica da posição de Brentano como uma forma de introspeção é, portanto, um equívoco, ou seja, ela deixa de parte estas dimensões mais sutis e complexas da proposta e não só da crítica de Brentano à introspeção, mas da própria proposta fenomenológica. Por outro lado, a filosofia da mente e a abordagem analítica também tem uma resposta crítica à abordagem introspetiva, mas que assume uma tendência dependente, diríamos, mais positivista ou naturalista ou, enfim, dependendo do tipo de materialismo que nós possamos defender, materialista. E essa tendência assentaria numa recondução dos processos e dos estados mentais a processos e estados físicos. e com uma pluralidade de perspetivas, não é? O behaviorismo, a teoria da identidade, o funcionalismo, o eliminativismo, que o professor Itamar já falou. Então, cada uma destas propostas tem características distintas. Por parte do behaviorismo, a proposta seria de que existe um vínculo entre os estados e os processos mentais com manifestações externas e esse vínculo não é contingente, ou seja, há uma relação necessária entre eles, é causal, portanto, a mente seria constituída por essas manifestações comportamentais e uma teoria, geral da mente, dependeria do significado dos juízos sobre o comportamento e deles serem observáveis e testáveis, portanto, assentaria numa perspetiva de terceira pessoa, abandonando-se essa perspetiva de primeira pessoa que é crucial na fenomenologia. E o programa seria um programa de redução da mente ao comportamento, isto é, estados externos observáveis de uma forma, digamos, neutra. A dificuldade fundamental é que não parece haver um vínculo, ou é difícil provar a existência desse vínculo logicamente necessário entre estados mentais e comportamentos. Se quisermos, seria uma espécie de reformulação da crítica humiana à causalidade, ou seja, em última análise não há como provar esta conexão necessária. E este é um modelo, digamos, de crítica que, embora ela tome diversas, se manifeste de diversas formas, acaba por estar um pouco na base de todas as críticas que são feitas a estas abordagens da filosofia da mente. A teoria da identidade, por sua vez, tentaria recuperar esta noção de estados mentais internos, ou seja, percepções, desejos, pensamentos, etc., mas estabeleceria uma identidade entre esses estados mentais e estados físicos do cérebro. Portanto, preservaria assim essa perspectiva de terceira pessoa e seria assim consistente com a ciência moderna, dispensando, obviamente, a introspeção, mas tendo igualmente esta dificuldade inerente em obter correlações diretas e unívocas entre estados mentais e estados físicos do sistema nervoso central. O funcionalismo, por outro lado, e nós falámos um pouco disto até no seminário anterior, foi uma das teses subjacentes, digamos assim, sempre que falávamos de inteligência artificial, etc., propõe reduzir os estados mentais a tipos de função causal ou computacional e, portanto, já não a tipos de estado físico, com a vantagem de que essas funções podem assumir diferentes manifestações, portanto, não exige uma relação unívoca entre um estado mental e uma determinada função, existem, conhecem-se casos de funções a partir de lesões cerebrais, etc., de funções que são assumidas por outras partes do cérebro, portanto, não há aqui a exigência dessa univocidade e abandona-se então esta exigência estrita de redução do mental ao físico. A dificuldade será em estabelecer a partir desta descrição funcional uma ontologia coerente com o materialismo da ciência moderna, ou seja, mais uma vez, os estados mentais não são logicamente deriváveis de estados físicos e coloca-se acima de tudo e eu acho que esta é a dificuldade maior a questão de qual é a função da função, ou seja, em casos de dor, por exemplo, nós temos dois elementos em jogo, temos a dor propriamente dita e a experiência da dor que remete sempre para um sujeito da experiência, em última análise. Então o sujeito seria a função da função, seria a unidade que conferiria digamos uma certa coerência a esse fluxo de essa diversidade de funções e ao fluxo de experiências. Então aqui coloca-se justamente a questão de qual é a função da função e portanto somos remetidos novamente para a dificuldade que nos coloca o abandono dessa perspectiva de primeira pessoa no tratamento destas questões da mente, da consciência e da teoria cognitiva, etc. Ou seja, o que aconteceria seria que nós seríamos conduzidos a um paradoxo de pressupormos uma unidade da experiência mental, portanto o sujeito da dor, a função da função e não a clarificarmos, ela permanecer obscura no nosso tratamento da e na nossa teorização da mente. Depois temos então o materialismo eliminativo do Paul e da Patricia Churchland, segundo o qual a concepção de senso comum dos fenómenos psicológicos é falsa e portanto uma neurociência completa desacreditaria qualquer tipo de ontologia e princípios da psicologia popular e de uma forma coerente todas as afirmações acerca da experiência de primeira pessoa não seriam seriamente consideradas não há para este tipo de abordagem uma diferença significativa entre a experiência pessoal da cor e o juízo acerca dessa diferença sendo que dessa experiência digamos sendo que só o último deve ser considerado é digno de análise e a grande dificuldade aqui esta dificuldade tem muito a ver também com alguma da teoria fenomenológica digamos assim com o método fenomenológico é que esta proposta não lida com o facto de todo e qualquer tipo de experiência não ser um dado puro ou seja todo e qualquer tipo de experiência tem um campo de antecipação de sentido em linguagem fenomenológica ou ela parte de um campo de antecipação de sentido em linguagem fenomenológica se usarmos a expressão o serliana seria o mundo da vida no caso do Heidegger seria o ser no mundo e todas as experiências que estão envolvidas que de certa forma antecipa o sentido da própria experiência e esse campo de antecipação de sentido pode muito bem como é até no caso da proposta fenomenológica estar na base de juízos errados acerca da experiência e portanto exigir uma clarificação ou uma análise dessa mesma experiência mas isso não determina que a experiência não seja significativa e portanto esta ideia de que todos os juízes de primeira pessoa não devem ser considerados acaba por ser muito problemática e acaba por conduzir a uma espécie de metodologia em que as dificuldades aquilo que não se consegue explicar é pura e simplesmente eliminado em vez de ser seriamente considerado então quais são as dificuldades de fundo as perplexidades que resistem ao esforço de compreensão da filosofia da mente de inspiração naturalista e aqui estariam também as ciências cognitivas em neurofilosofia etc nestas abordagens mais tradicionais a intencionalidade ou seja o facto de a experiência ser a consciência ser sempre consciência de alguma coisa e portanto envolver sempre um sujeito uma perspectiva de primeira pessoa também uma concepção de consciência de consciência corporizada a natureza da consciência do tempo intencionalidade das sensações possibilidade de algo como uma consciência coletiva etc um conjunto de outras perplexidades estas são apenas exemplos o que põe o que põe em evidência esta lacuna explicativa que existe entre na relação da filosofia da mente nestas perspectivas mais tradicionais e os dados fenomenológicos não é? esta dimensão de primeira de experiência de primeira pessoa por outro lado ou seja essa experiência de primeira pessoa constituiria uma espécie de horizonte limite da naturalização da mente a partir destas perspectivas ela a experiência mental subjetivamente vivida seria esse limite último de naturalização da mente então parece haver uma tensão entre a finalidade destas abordagens que é constituir uma ciência da mente à imagem das ciências naturais e a metodologia que utilizam que muito genericamente reduziria os fenómenos mentais a construções teóricas ou seja a abstrações e portanto perderia aquilo que supostamente quer explicar que é justamente a experiência mais básica e imediata dos fenómenos e dos processos mentais então a naturalização da fenomenologia ou o projeto de naturalização da fenomenologia seria um contributo para o fechamento desta fissura explicativa e seria a proposta de integrar a fenomenologia numa espécie de cavernama ou de estrutura explicativa cujas propriedades fossem e sejam compatíveis com as propriedades admitidas pelas ciências naturais o que por si só já é um problema significativo para a própria fenomenologia e porquê? Porque a fenomenologia tem na sua base a adoção da perspectiva não natural ou antinatural esse é um dos seus fundamentos e que parte desta ideia muito básica que tem origem em Kant ainda e na proposta transcendental de Kant qualquer tipo de atividade cognitiva pressupõe a consciência e as suas estruturas lógicas ou seja aquilo a que o Kant chamaria as categorias e as condições e o espaço e o tempo como condições estruturas transcendentais da sensibilidade etc então qualquer tentativa de constituir uma ciência natural da consciência pressupõe a própria consciência como sua condição de possibilidade e essa é a definição de transcendental transcendental é condição de possibilidade não só da experiência mas dos objetos da própria experiência e portanto se a consciência se quer tornar objeto da experiência ela pressupõe-se a si mesma necessita de uma análise de si própria digamos assim então a proposta fenomenológica de um ponto de vista muito genérico e aqui muito mais próxima da proposta do Husserl inicial é justamente a da clarificação e estabelecimento dos fundamentos epistemológicos da prática científica a qual parte obviamente de um estudo transcendental da consciência enquanto subjetividade e portanto nos limites da perspectiva da primeira pessoa sem ultrapassar esses limites embora se diga que estes limites incluem obviamente a experiência dos outros a experiência do coletivo etc etc então a questão que se coloca a qualquer tentativa de naturalização da fenomenologia e este é um problema central será mostrar que a fenomenologia pode ser colocada ao serviço da ciência experimental sem ao mesmo tempo comprometer o seu potencial de compreensão desta perspectiva de primeira pessoa e dos fenómenos da vida de consciência e isto tem de ocorrer apesar da atitude não natural que está no centro da fenomenologia então para que isso ocorra a atitude não natural ou tem de ser abandonada ou então tem de ser reconsiderada criticamente os autores que estão envolvidos são vários são muito mais do que estes que estão aqui o Dan Zahavi o Sean Gallagher David Woodruff Daniel Dahlstrom é um especialista na fenomenologia em Heidegger etc Amy Thomason o Francisco Varela e entre outros com as suas propostas do inativismo e relacionadas e quais são os temas para os quais a fenomenologia e a sua tentativa de naturalização poderá trazer contributos significativos um deles será esta experiência da minha idade da experiência consciente ou seja da experiência consciente como sendo sempre referida a mim e a um sujeito a consciência de si consciência pré-reflexiva intencionalidade e suas modalidades corporidade e mente corporizada subjetividade intersubjetividade experiência social alteridade etc experiências ligadas a estados internos do corpo também a natureza da consciência do tempo consciências coletivas e outras então muito rapidamente o que é que consistir porque é que a fenomenologia pode ser uma ferramenta útil para estas questões bom em primeiro lugar porque a fenomenologia é um método consiste num método plural aberto digamos assim de análise e descrição de experiências que pode ser praticado relativamente a vários contextos e áreas de interesse desde a política como faz Hannah Arendt até a ontologia como faz o Heidegger e o Merleau-Ponty nas suas análises de quer da própria consciência quer do corpo e destes estados de uma consciência corporizada e consiste justamente na descrição dos fenómenos ou seja naquilo que nos aparece tal como nos aparece no modo como se manifestam ao sujeito da experiência acompanhado desta pequena exigência que é uma grande exigência que é uma suspensão de pressupostos não é um abandono dos pressupostos não é uma recusa de pressupostos é apenas uma suspensão e estes pressupostos significa qualquer tipo de compromisso ontológico inclusive o compromisso ontológico das ciências empíricas com um certo naturalismo e é isto que genericamente o Husserl chama o retorno às coisas mesmas ou seja é uma tentativa de compreender o que nos aparece enquanto tal e não recorrendo a qualquer tipo de pressuposto ontológico e como eu já referi isto remete-nos para uma origem transcendental da fenomenologia ou seja temos de buscar determinar as fundações das condições de possibilidade de toda a experiência que tem antecedentes em Descartes mas principalmente ou de uma forma mais próxima em termos de linguagem em Kant e a fundação da atividade cognitiva exige não uma explicação causal dessa atividade esta parte é deixada às ciências mas uma infinidade de tarefas de descrição dos dados da consciência e dos seus significados então as condições para essa análise seriam a suspensão da atitude natural cotidiana a atitude não natural e portanto isto significa colocar o mundo objetivo entre parênteses suspender a nossa crença acerca do mundo e entrar num processo que é de constante zig-zag ou seja a melhor forma de explicar é nós precisamos da linguagem para explicar as experiências da consciência mas as experiências da consciência ao mesmo tempo questionam essa linguagem então nós temos de andar sempre num zig-zag entre a linguagem que utilizamos e a linguagem que criticamos e assim sucessivamente e esta é talvez a condição mais difícil de superar para qualquer tentativa de naturalização que se queira final ou seja é possível que a fenomenologia sirva de instrumento crítico e de instrumento auxiliar de qualquer ciência cognitiva ou ciência da mente ou neurociência mas será muito difícil naturalizar a fenomenologia porque porque ela no seu núcleo ela resiste a essa naturalização ou seja ela vive sobrevive justamente de uma de suspender qualquer tipo de naturalização então o segundo momento será uma segunda condição será a época ou a redução fenomenológica ou seja a recondução de toda a experiência à certeza da subjetividade e portanto à própria consciência e é obviamente que o propósito destas duas primeiras condições é evitar a infiltração de posições teóricas e de compromissos ontológicos prévios na análise da experiência e essa clarificação das duas primeiras condições é essencial para o processo de naturalização da fenomenologia isto porquê? porque elas têm de tornar evidente que a fenomenologia assenta numa experiência antepredicativa ou pré-proposicional ou seja nós já vivemos já estamos a viver já compreendemos o mundo de certa forma de forma mais ou menos confusa o mundo em que vivemos e portanto já utilizamos uma linguagem já temos ciências que nos auxiliam a orientar-nos no mundo e portanto é preciso ter em conta esta dimensão antepredicativa ou pré-proposicional para que não não sejamos envolvidos num compromisso ontológico antes da análise e esse compromisso ontológico deturbe digamos assim as nossas análises e a nossa própria análise da experiência da consciência e esta experiência antepredicativa decorre no mundo da vida qual é o solo para toda a atividade cognitiva e toda a determinação científica ou seja não há aqui um idealismo que abstrai da realidade não há um vínculo à realidade há um vínculo à própria vida e a vida de consciência esse feixe de experiências é digamos uma manifestação desse vínculo mas é preciso para que a fenomenologia seja um método e seja um método credível é preciso que consigamos fazer esta suspensão da crença do mundo e a terceira condição é obviamente a preservação da perspectiva de primeira pessoa então e encaminhando-me para o final esta via de preservação da experiência de primeira pessoa será a via da intencionalidade da consciência e das diversas formas que esta intencionalidade foi tomando ao longo da história da fenomenologia quer tenha a consciência propriamente dita como protagonista quer tenha o Dasein ou outras formas que ela foi tomando ao longo do tempo mas que no fundo não são são têm implicações obviamente distintas e são pontos de partida diferentes mas que partem justamente desta primeira formulação serliana seja para se distanciarem dela seja para se aproximarem por uma outra via então esta intencionalidade como eu já disse significa que a consciência é sempre consciência de algo ou acerca de algo já devia ter terminado então não há de subjetivo que não vise um objeto independentemente da existência deste último eu posso visar o meu ato pode ser um ato cognitivo de uma ciência qualquer mas também pode ser um ato pura e simplesmente de criação de imaginação de qualquer objeto ficcional todo o ato intencional tem um significado e um modo de ser para o sujeito e então como disse o professor Nittamar a fenomenologia seria então esta ciência na sua formulação usserliana seria esta ciência da consciência baseada na elucidação das estruturas intencionais dos atos e dos seus correlatos objetivos e é aquilo a que o usser chamará estrutura noética ou noemática da consciência esta estrutura e a intencionalidade supera o dualismo cartesiano redescobrindo o cogito não é? esta estrutura intencional seria um ego cogitatio cogitatum um eu que se apreende ao mesmo como unidade de ato consciente e do objeto desse ato ou seja o eu o ego apreende-se ao mesmo tempo que apreende o seu objeto de uma forma que não é em que ele não é o objeto dessa apreensão digamos assim ele é apenas essa autorreferencialidade vivida em todos os momentos da vida de consciência ou seja então se os atos de significação são inseparáveis destes seus correlatos objetivos esta correlação é uma espécie de unidade básica da fenomenologia então não podemos separar a perspetiva de primeira pessoa com respeito ao mundo natural como acontece no naturalismo científico com a sua ideia de que a terceira pessoa será o ponto de vista privilegiado a subjetividade está sempre envolvida na constituição da objetividade e o enigma da fenomenologia então será como se constitui a objetividade na e para a consciência ou seja para a subjetividade então traduzindo este enigma para o campo da filosofia da mente e das ciências cognitivas temos estas questões pode a consciência constituir-se como objeto e portanto naturalizar-se digamos assim se sim será essa constituição passível de naturalização ou seja de transposição para propriedades concentrâneas com as descritas pelas ciências naturais e será que essa naturalização não irá privar a fenomenologia das suas características distintivas e portanto reduzindo ao naturalismo cuja crítica está na sua origem ou seja basicamente fazendo-a colapsar enquanto proposta alternativa então é esta atenção interna que reside em qualquer tentativa de naturalização da fenomenologia e uma pista para sair desta tensão é dada por Gallagher e por Zahavi que nós podemos aceitar ou não e esta é uma das propostas aqui para o seminário é o abandono da perspectiva transcendental ou seja da consciência como condição de possibilidade da experiência e dos objetos da experiência e uma espécie de trânsito aquele tal zigzag entre os ensaios fenomenológicos para a ciência e o mundo natural e a fenomenologia ou seja manter sempre um diálogo crítico só que isto tem um problema que seria a redução da fenomenologia enquanto método filosófico a uma uma espécie de psicologia fenomenológica que também é reconhecida como possibilidade pelo Úsero mas que tem obviamente que são distintos as duas abordagens são distintas e para isso talvez fosse preciso e estes autores também colocam principalmente o Zahabi também coloca essa possibilidade se não estaríamos aqui a falar também da necessidade de uma fenomenalização do natural para que a fenomenologia não seja reduzida à ciência portanto não seja absolutamente naturalizada à imagem do positivismo e será essa fenomenalização do natural possível ou seja uma compreensão da natureza a partir de uma abordagem fenomenológica então a proposta de itinerário seria esta e este é o último slide começaríamos com os textos do Serlianos eu escolhi estes podia ter escolhido outros o filosofia como ciência de rigor é aquele onde a crítica ao naturalismo está mais evidente que é apresentado de uma forma mais estruturada e desenvolvida as meditações cartesianas e as conferências de Paris seriam apenas uma forma mais simples de apresentar alguns dos traços fundamentais da fenomenologia em termos metodológicos a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty os capítulos 2, 3 e 4 são aqueles onde ele apresenta a sua a sua perspectiva acerca do corpo e de como há aí uma consciência corporizada digamos assim e depois aqui entraríamos há um texto um volume mais ou menos inaugural deste problema da naturalização da fenomenologia em particular o seu primeiro texto o primeiro artigo que destes autores do Varela que editou Naturalizing Phenomenology que tem um monte de artigos interessantes mas o primeiro é fundamental para perceber as tensões e o próprio projeto de naturalização da fenomenologia e estes que são este Phenomenology Naturalism and Science é mais recente e tem alguns capítulos sobre a questão do naturalismo e da fenomenologia e o Dahlström que neste volume uma espécie de quase de manual tem um conjunto de autores com artigos com diversas abordagens e com diversos temas mas isto é apenas como eu disse uma proposta o resto das obras estão no sílabus e podem escolher as que vos interessarem mais e os textos que interessarem mais e podemos discutir a partir daí e é isto obrigado vou deixar partilhar e desculpem ter passado um pouquinho do tempo está ótimo muito obrigado Nuno nós temos bastante tempo ainda para a nossa interação apenas para recapitular com os colegas a nossa ideia de sempre fazermos os nossos seminários nas terças-feiras iniciando às nove horas tá hoje a gente deu aquele prazo maior porque foi o primeiro dia então a ideia é sempre de fazermos das nove às onze e meia então por isso nós não fazemos nenhum break nenhum intervalo o que não impede que alguém se tem que atender um telefone ou ir ao banheiro ou o que seja fique à vontade para se retirar quando tiver que se retirar da sala virtual então nós somos bastante informais quanto a isso mas com relação ao horário vamos manter essa essa janela das nove às onze e meia nas terças-feiras pela manhã e como foi dito aqui vamos sempre combinar previamente qual é o material a ser discutido no próximo encontro para que todos possam participar daquela leitura então o Nuno apresentou aqui vários textos para as leituras e nós temos toda total liberdade aqui de discutir como é que nós queremos fazer essa divisão social do trabalho nós queremos dentro do possível pedir que todos venham que todos possam vir participar dos encontros e claro as aulas vão ser todas gravadas isso é o de menos e como foi dito isso das leituras é muito material se vocês forem pensar direitinho é muito material por exemplo eu fiquei muito contente quando o Nuno fez essa proposta de uma abordagem mais fenomenológica para a neurociência porque eu pessoalmente tive toda a minha formação de mestrado e doutorado em fenomenologia a Husserl a Merleau-Ponty a Heidegger enfim os autores da filosofia continental mas sobretudo fenomenologia e hermenêutica eu teria muitas questões mesmo dessa apresentação agora que o Nuno fez eu teria várias várias questões sobretudo com relação à questão do que é natural naturalismo atitude natural porque para quem não é da área e esteja menos familiarizado o ponto de partida para o Husserl é que nós vivemos na atitude natural atitude natural você dizer tem um celular aqui tem uma foto ali atrás de mim as coisas que estão aí como estão na natureza na atitude ingênua do mundo como o Hecker vai sempre retomar esse termo o Paul Hecker foi o primeiro tradutor da o texto digamos um dos textos mais importantes do Husserl as ideias para uma a fenomenologia introdução à fenomenologia foi traduzido para o francês pelo Paul Hecker ainda a final dos anos 40 anos 50 a Levinas outro que introduziu a fenomenologia na França Merleau-Ponty Sartre então essa recepção à francesa também fez com que a fenomenologia se tornasse muito amplamente conhecida em outros países fora dos países de língua alemã o próprio russo de origem tcheca mas assim como cáfrica escreveu tudo em alemão e então os originais do russo do alemão já foram traduzidos quase todos para o inglês francês e português temos excelentes traduções como o Nuno já colocou algumas delas ali na bibliografia então a atitude natural é uma grande questão e depois mais tarde quando o russo vai vai propor essa ideia de Lebenswelt mundo da vida seria uma maneira de colocar mais de uma maneira mais intuitiva ainda vamos dizer assim para a linguagem cotidiana para a linguagem comum que seria o sentido que o Austin pegou ordinary language para o que a gente fala das coisas o mundo das coisas as coisas que estão aí mas é interessante que o próprio russo vai permitir depois uma pequena transição para o que se chamaria uma fenomenologia genética que seria a geração dessa correlação que o Nuno abordou da correlação noético noemática na co-constituição de significado entre self eu esse eu irredutivo da primeira pessoa e o mundo que é tudo as coisas todas objetos do pensamento da consciência e depois dessa concepção generativa que entra o conceito de historicidade como é que você vai de uma etapa a outra para entender por exemplo espaço tempo matéria cada conceito tem a sua história e esse é um sentido que realmente permite uma aproximação com o sentido historicista da fenomenologia hegeliana não teve muita gente que escreveu sobre isso mas ninguém se esqueça disso o Heidegger em ser e tempo tenta fazer um pouco esse tipo de trabalho quem já leu Sein und Zeit ser e tempo tem uma grande parte dedicada à desconstrução do conceito de tempo de Hegel e de historicidade mas é justamente com esse intento fenomenológico hermenêutico do Martin Heidegger mas outros autores já escreveram alguma coisa tem um texto bem pequeno do Lyotard que não é muito conhecido Jean-François Lyotard que faz uma comparação entre a fenomenologia de Hegel e a fenomenologia de Rousseau e o próprio Sartre obviamente que foi quem utilizou esse termo os três H's usou Hegel Rousseau e Heidegger e quem já leu o ser e o nada se lembra disso desse problema da constituição da consciência do Jean-Paul Sartre que é de inspiração tanto russerliana como hegeliana e heideggeriana mas tem a sua própria teoria então vejam bem a fenomenologia então é um campo vastíssimo tem essa fenomenologia genética e depois menos desenvolvida ainda mas que o Rousseau deixou alguns escritos o que se chama fenomenologia generativa que é a ideia exatamente que está gerando engendrando significado de uma maneira dinâmica e isso é muito interessante para a última parte da apresentação do Nuno para essa tentativa de destranscendentalizar a fenomenologia então foi até daí que o Habermas que utilizou esse termo também destranscendentalizar até onde eu me recordo dois dos autores que mais valorizaram isso na França foi o Foucault Michel Foucault usou muito esse termo destranscendentalizar o sujeito e o Habermas então eu pessoalmente concordo que o Habermas o que ele fez na teoria crítica foi mais ou menos o uso do mundo da vida integrado a uma teoria política mas aí é outra é outra conversa mas só para entender que os desenvolvimentos da fenomenologia são muito mais amplos do que muitas pessoas pensam muita gente não vê nenhuma ligação entre Habermas e Russell mas se você leu Habermas você vê logo claramente o mundo da vida vem dali de Russell ou por exemplo em Foucault a crítica toda na sua leitura da subjetivação agora pessoal a gente vai abrir agora para perguntas de esclarecimento de alguma coisa que o Nuno ou eu tenhamos falado aqui ou da nossa conversa aqui também alguma coisa que você queira contribuir então por favor apenas levante a mão assim que assim a gente sabe que você está falando e você já pode tomar a palavra pode tirar colocar o microfone e fazer sua contribuição ou comentário ou pergunta fiquem à vontade está aberta a palavra por favor Ricardo abri o microfone o que que aconteceu eu assisti a apresentação do Nuno e enfoquei num caso prático para compreender fugindo não é fugindo mas para acompanhar a teoria tomei nota de alguns pontos importantes vou adentrar a prática para adequar o que foi colocado eu não li nada a respeito estou fazendo uma aproximação isso é importante dizer para que se eu cometer alguma aproximação com a lateralidade vocês me desculpem assim num determinado evento esse evento durou nove horas foram trazidos enunciados para fazer uma abordagem de cada proposta de alteração e proposta de interpretação de lei nessas propostas nós tínhamos ali dentro a vida como ela é e a vida como ela estava sendo proposta num aspecto interpretativo um determinado ministro fazia as suas colocações buscando elementos de experiência em diversas áreas eu estou aproximando ao que eu ouvi aqui do Nuno vocês me corrigem se não estiver correto bom então exemplo a taxa de lucro posta no edital de licitação é inconstitucional não pode o ente público limitar o lucro da empresa a 10% resposta a isso isso fere a dignidade da pobreza eu não posso aceitar que esse limite não seja posto num contrato isso fica sem argumento eu não posso permitir que o pobre pague um lucro de 50% pra uma empresa num processo de licitação primeiro exemplo fecho o primeiro exemplo outro exemplo um determinado artigo tem que a tal palavra tem que receber uma interpretação tudo pessoal estou falando no sentido de experiência certo a busca da experiência pra fazer uma interpretação da vida como ela é como ela deve ser essa determinada palavra se receber uma interpretação diferente ela vai liberar toda a corrupção em contratos públicos então não posso mexer nisso isso não é jurídico isso é vida a projeção jurídica numa lei e a projeção jurídica numa interpretação feita a partir de experiências de vida que a pessoa busca em diversos segmentos então eu não posso mexer nessa palavra porque essa palavra vai liberar toda a corrupção outro artigo um determinado artigo uma interpretação dada sobre sobre acordos nos contratos públicos qual era qual o argumento o argumento de que eu não posso mexer nesse artigo porque nesse artigo eu tenho as grandes licitações das grandes empresas públicas do país se eu mexer nisso vai virar um caos eu estou associando isso com a fenomenologia a partir da apresentação do Nuno eu acompanhei esse raciocínio que eu não li a respeito mas se enquadra porque o intérprete ele busca ele precisa ter experiências de vida pra que ele possa ver a vida como ela é e fazer a sua a naturalização dos fatos o problema é buscar a vida como ela é de forma a permitir a vida num resumo a taxação a taxação da educação a taxação do livro o imposto do livro isso me fere um princípio fundamental de direito à educação isso não pode onde é que tu busca isso tu busca isso em fatos da vida então eu de certa forma consegui acompanhar bem a colocação do Nuno não num aspecto teórico propriamente porque isso implica uma leitura muito grande mas o papel da experiência nos mostra o que é possível e o que não é possível o que é natural é o possível é o que deve ser eu não posso tributar livro porque isso vai me causar um prejuízo tremendo para as pessoas então esse campo da fenomenologia onde é que eu anotei aqui descrição descrição dos fenômenos no modo como as coisas se materializam eu preciso com a fenomenologia eu trabalho a consciência no sentido de fazer interpretações adequadas para os fatos da vida em cada área de ciência isso acontece igual eu estou falando do direito especificamente de um evento que me permitiu isso pessoal durante nove horas todas as propostas eram abordadas sobre esse aspecto aí tu vai dizer mas o sujeito sabe tudo isso não mas ele não sabe tudo isso ele simplesmente ele tem uma noção de vida e de experiência muito boa que permite abordar todos os assuntos seria isso professor não sei eu não sei se vocês entenderam o meu grau de risco muito obrigado Ricardo e obviamente a fenomenologia tem essa aplicabilidade para todos os domínios da experiência humana não é a gente pode pensar em exemplos do próprio russo para matemática para as ciências naturais mas já houve desenvolvimentos em todas as diferentes áreas inclusive no direito o Gadamer que foi um dos que seguiu na corrente da hermenêutica ele teve uma grande interlocução com o pessoal da hermenêutica jurídica não é à toa que o Lênio Strack aqui no Rio Grande do Sul nosso colega da Unicianos utilizou bastante coisa do Gadamer inclusive com relação a essa crítica ao naturalismo e o Emílio Betti é um dos autores mencionados um teórico do direito italiano o próprio Habermas o seu texto facticidade e validade entre normas e fatos no título em inglês que agora acabou de ser recentemente traduzindo uma nova edição uma nova versão do alemão para o português pelo colega Felipe Gonçalves pela Unesp é um texto fundamental que vai na direção do que eu chamaria uma fenomenologia do direito tem muitos textos digamos nessa direção mas enfim eu entendi muito bem a Ricardo a tua colocação e vamos deixar o Nuno também alguém quer dizer alguma coisa com relação a esse mesmo problema algum colega pedir esclarecimento ou queira complementar alguma coisa sobre isso da questão da experiência do sujeito no caso por exemplo de pensar uma pessoa muito pobre como é que fica a sua subjetividade a sua integridade como ser humano ameaçada por um procedimento de uma medida tributária como se você pegasse sei lá milhões de pessoas de uma população de um país como se fossem números ou entes sem levar em consideração essa questão irredutível da primeira pessoa da experiência vivida dessa pessoa pobre ou paupérrima miserável mas bastaria dizer pobre mesmo porque a questão tributária não seria diferente em países supostamente ricos Estados Unidos onde você já tem quem não se deu conta disso Estados Unidos já tem mais de 38 milhões de pessoas embaixo sob a linha de pobreza Estados Unidos da América atualmente saiu esse número é um número recente mais de 38 milhões estão na miséria na pobreza nos Estados Unidos da América então pessoal alguém quer comentar mais alguma coisa e se não já passamos o Nuno vai fazer seu comentário ninguém então falo eu bom Ricardo de facto há aí alguns elementos que são que são fundamentais na abordagem fenomenológica e como disse o professor de Itamar essa abordagem é o método digamos assim é quase uma atitude mais do que propriamente um método escrito ele aplica-se e é aplicável a diversos campos inclusive o direito como observações assim do ponto de vista da abordagem ou do método fenomenológico diria apenas o seguinte quando se fala da vida como ela é estamos a fazer já a saltar a dar um salto relativamente à abordagem fenomenológica ou seja a vida como ela é pressupõe um qualquer tipo de compromisso ontológico que a abordagem fenomenológica procura evitar pelo menos como ponto de partida o que significa que existe uma vida aí e essa vida é uma espécie de modelo de paradigma ou de norma que nós temos ao qual temos de chegar e portanto ela ultrapassa de certa forma o limite da abordagem fenomenológica mas há aqui algumas coisas que são bem interessantes por exemplo esta ideia da pobreza e da limitação da percentagem de lucro em processos de licitação e portanto tendo como digamos como índice ou como referencial a pobreza é muito interessante porque se nós pensámos no lucro como um acréscimo a algo que já se tem à partida o investimento que se faz à partida seria como se uma determinada perspectiva ontológica política ética normativa etc seja qual for estivesse já por suposta e ela quisesse aumentar o seu âmbito digamos assim e aquilo que a fenomenologia nos propõe é justamente um ponto de partida que é este ponto de partida da pobreza é uma espécie de indigência epistemológica cognitiva que de cada vez nos faz criticar aquilo que nos é dado como natural nessa atitude natural cotidiana e nos faz suspender essa crença e portanto nós partimos como se de cada vez do início do começo de uma certa indigência como se não houvesse nada como se não soubéssemos nada no entanto um aspecto que é decisivo e aí parece-me que a tua intervenção é muito rica nesse aspecto é justamente o aspecto da experiência ou seja há uma diferença entre isto colocando em termos muito básicos e do cotidiano há uma diferença entre conhecer e ser experimentado ter experiência e eu acho que é isso que a abordagem fenomenológica nos permite é nós podemos suspender o nosso conhecimento mas vamos ficando cada vez mais experientes na sua aplicação na aplicação da própria abordagem na nossa atitude fenomenológica digamos assim e então ela permite-nos ser cada vez mais críticos e identificar com uma certa facilidade não só as estruturas fundamentais como este por exemplo esta palavra que se for mexida numa lei libera a corrupção permite-nos identificar com maior facilidade estas estruturas fundamentais que estão em jogo numa determinada forma de estar no mundo e de ver o mundo nós depois podemos abandonar essa forma ou podemos acolhê-la e melhorá-la mas acima de tudo é esta atitude crítica e de incremento da nossa experiência sem ser necessariamente um compromisso ontológico e epistemológico que a fenomenologia nos permite salvaguardando obviamente esta ideia do que a vida é como ela é ou seja porque pode haver aqui uma ideia de que há um modelo de vida já pronto que está aí para nós e não é essa a perspectiva a abordagem fenomenológica mas de resto parece-me muito interessante essa intuição ou seja essa intuição de que mais até do que uma discussão baseada em compromissos epistémicos e epistemológicos muito profundos há uma certa no ponto de vista do direito obviamente há uma certa capacidade de identificação imediatamente daquilo que é estruturante de uma determinada lei e essa capacidade de identificação mais ou menos rápida advém não tanto do próprio conhecimento objetivo digamos mas da experiência que foi ganha ao longo do tempo em lidar com esse material e em suspender a sua validade uma vez e outra e outra para de cada vez ficar mais transparente mais claro ficarem mais claras as estruturas fundamentais dessa digamos desse campo de aplicação do método fenomenológico se quiséssemos fazer uma uma aplicação assim mais ou menos breve e simplificada por favor posso fazer uma colocação só para deixar o assunto bem efervescente a pandemia ela traz dentro de si uma questão epistemológica fundamental as pessoas atingidas pelo coronavírus elas têm direito à saúde ou seja elas têm direito de se proteger contra o coronavírus por medidas do Estado isso significa o seguinte cada um que foi atingido teria direito de buscar uma indenização por essa situação até de morte isso vai bater em todo esse contexto de avaliação de vida os mecanismos de proteção foram suficientes e o que qual é a consequência jurídica disso isso bate aqui nesse nesse contexto ou seja a vida ela tem que ser protegida e ela foi protegida se não foi protegida tem indenização só para muito interessante pessoal por favor colegas podem fazer comentários espontâneos perguntas a palavra está aberta por favor Guilherme uma pergunta só sobre como é a primeira vez que estou participando do seminário sobre o procedimento do curso cada um vai ficar responsável por um texto e aí a gente vai fazer a apresentação e depois as pessoas comentam como vai ser a dinâmica assim minha dúvida é bem prática nesse aspecto muito obrigado Guilherme importante eu estava esperando que a gente tivesse alguma pergunta desse tipo que a gente pode falar disso pois é a bibliografia é aquela que está não é só para recapitular ela está na emenda mas eu posso também projetá-la aqui porque talvez nem todos tenham ela muito claramente eu vou projetar aqui porque facilita para a gente está todo mundo vendo aqui aqui está na emenda que vocês receberam foi enviada por e-mail e está lá nessa a página essa é a página que a gente utiliza é um um desses sites gratuitos e a emenda está aqui se você clica aqui download here the syllabus for intro to neurophilosophy clicou aqui e aí sai o o texto em pdf certo não vou abrir mas o que eu observei logo no início do nosso encontro é que esse primeiro texto aqui Rousseau Intentionality and Cognitive Science esse aqui da esquerda eu não encontrei em versão pdf porque seria um dos textos introdutórios inclusive o colega Nicolas poderia apresentá-lo como ele trabalha inteligência artificial mas vamos ver alguns outros textos então vamos dar uma olhada aqui geral pela bibliografia como ela estava colocada porque até o Nuno me corrija se tem algum texto que você colocou na sua apresentação agora que não estava na outra que você tinha enviado porque a ideia como o Nuno já antecipou ali a gente começa com as leituras de textos mais digamos assim originários que foram mais fundamentais dentro da própria concepção de fenomenologia então da minha parte o texto que eu iria propor por exemplo se já é para o próximo encontro eu e o Nuno nos primeiros encontros a gente pode cada um de nós faz uma apresentação assim de meia hora como fizemos hoje abrindo para perguntas então o meu seria esse aqui o sexto texto de cima para baixo Dallström Moran Dreyfus Gallagher Gallagher o sexto Russell Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy inclusive se você quer o livro em alemão a gente tem em PDF a versão original em alemão da russa tem tudo lá no chamado site russo onde a gente pega esses textos agora esse aqui na versão em inglês que é uma excelente tradução a 1989 é o livro 2 das ideias porque até onde eu saiba não existe ainda em língua portuguesa o espanhol deve haver já mas esse segundo volume que é inédito é um dos inéditos como se diz o russo quando faleceu ele deixou apenas alguns poucos volumes publicados em vida então ele não chegou ele morreu em 1938 ele não viu a publicação da maior parte desses inéditos esse aqui é um deles mas como eu mencionei aqui Heidegger e Merleau-Ponty puderam ler o texto original o Merleau-Ponty reconhece você que já leu Fenomenologia da Percepção se lembra que o Merleau-Ponty faz altos elogios às contribuições de Russell para essa fenomenologia do corpo etc o corpo próprio está tudo aqui o conceito de corpo próprio está aqui nesse segundo livro das ideias agora o Heidegger de certo modo todo mundo sabe a história das preferências políticas de Martin Heidegger naquele período sombrio do nacionalsocialismo e o próprio russo não é tão valorizado por esse grande pensador da floresta negra que infelizmente não deu o devido reconhecimento a Heidegger para conceitos como a não é in der Weltsein um Welt etc muitas coisas da concepção do ser no mundo claro que o Heidegger foi extremamente original mas muitas dessas concepções estão nesses escritos inéditos da primeira segunda e terceira décadas do século XX não é então o Heidegger era o assistente do Russell em Freiburg e ele teve acesso a muitos desses manuscritos desses escritos do Russell então eu pessoalmente eu poderia fazer minha apresentação nesse texto aqui porque eu envio em PDF e seria somente a primeira parte algumas poucas páginas eu vou deixar o Nuno assinalar da sua bibliografia se está aqui nessa nessa aqui Nuno você pode dizer ou se é de alguma outra edição por favor assim a gente já pode assinalar o que é leitura porque a gente vai enviar isso por e-mail para todos tanto o livro já em PDF como a indicação do material para leitura para a próxima terça porque a ideia é que depois a partir dos outros encontros nós possamos dividir as leituras por exemplo eu falei de fenomenologia generativa um dos grandes autores para isso é o Tony Steinbock tem dois livros dele aqui Home and Beyond está aqui lá embaixo Anthony Steinbock Home and Beyond de 96 e Moral Emotions Reclaiming the Evidence of the Heart então tanto para a teoria das emoções como para a questão da casa que isso é fundamental para entender fenomenologia a ideia de espaço a fenomenologia da espacialidade ser no mundo vocês entendem que no Heidegger é uma crítica uma desconstrução da concepção cartesiana e tradicional de espaço introduzindo uma leitura fenomenológica existencial de temporalidade mas vários desses conceitos aparecem em Rússia Zeitlichkeit temporalidade mesmo no sentido heideggeriano tem o texto do Rússia que o próprio Heidegger por sinal foi quem editou sobre a concepção de tempo mas o Steinbock então é um excelente autor para entender fenomenologia genética e generativa e como o Nuno mencionou Zahab Gallagher Varela e vários outros são também desses autores mais recentes contemporâneos então nós podemos dividir esses capítulos primeiramente tornando esses textos todos disponibilizados na plataforma Moodle eu pedi mais uma vez que o pessoal da Getite pudesse atualizar o nosso link porque não estava ainda disponibilizado mas eu acho que já foi disponibilizado agora eu dei uma olhada ontem então nós vamos colocar todo esse material lá na plataforma Moodle mas fora isso eu deixo aqui nesse site também para facilitar porque às vezes a pessoa tem dificuldade de acessar a plataforma Moodle pode entrar aqui e já baixar o texto em PDF Nuno pode falar do que você está já separando como leitura para os primeiros encontros Dependendo para não repetirmos muito os temas dependendo daquilo que o professor estiver pensando apresentar na próxima sessão eu posso ou apresentar a crítica do Husserl ao naturalismo mas é possível que isso já esteja incluído na sua apresentação ou então começar já alguma coisa do Merleau-Ponty eu sugeri o texto do Husserl para ter pelo menos algum texto do próprio Husserl para o pessoal ter uma ideia do estilo é muito interessante você ler o Husserl mesmo em inglês você já fica com a ideia do estilo do autor ele é um autor muito meticuloso ele é extremamente meticuloso e o trabalho que ele faz é muito interessante então aqui tem alguma coisa sobre essa crítica ao naturalismo mas obviamente não é tão desenvolvido e a gente não está pedindo aqui que se leia o livro todo eu me lembro que uma vez que eu li isso aqui foi num seminário o semestre inteiro lendo esse livro aqui com o John Caputo que foi meu professor em Vila Nova mas nós podemos fazer apenas por exemplo para o próximo encontro o que eu estou sugerindo da minha parte uma leitura que em meia hora de apresentação fica bem resumido a primeira parte da exposição sobre a crítica ao conceito de natureza a introdução da questão do corpo e isso aí complementa com o que tu vais fazer também então isso aqui a gente já já vai encaminhando por e-mail essa seria a minha leitura seria essa aqui do volume 2 de ideias então você pode dizer o que quer para a próxima semana então faria sobre o Merleau-Ponty e o corpo avançaríamos logo e abriríamos já para os textos mais recentes talvez exato exato seria apenas para termos no próximo encontro ainda apresentações assim digamos de autores seminários vamos dizer Russell e Merleau-Ponty e aí depois no outro encontro a partir do terceiro encontro já vamos para os autores contemporâneos em neurofenomenologia exato seria na direção da fenomenologia da neurociência exato parece-me bem sim então fica a parte está combinada está combinado então então vocês vão receber todos por e-mail os textos e a parte que vocês podem ler e a gente sempre faz isso olha para todo seminário de pós-graduação aqui na PUC essa é uma metodologia que a gente adota e no mundo inteiro é mais ou menos assim a gente passa o feijão com arroz básico ou seja você lê aqui 20 páginas o que seja número de páginas para não dizer que é mil páginas para ler em uma semana mas quem tem tempo para ler mil páginas por favor be my guest fique à vontade leia as mil páginas e se torne um especialista em Russell e Merleau-Ponty certo? a gente sempre oferece essa possibilidade de maior aprofundamento para quem já tem mais leitura prévia quem já é vocês vão ver adiante o Gustavo é psicólogo de formação então ele tem muita leitura de reiviorismo a gente teve no ano passado o Gustavo e o Eduardo fizeram um interessante seminário de leituras de um livro muito bom de Philosophy of Mind que também devia estar aqui no site a gente tem esse livro em PDF é uma versão bem recente de últimas leituras em filosofia da mente então isso é interessante numa perspectiva da psicologia cognitiva de alguém que tem formação em psicologia é muito interessante nós teremos aqui no Instituto do Cérebro esse semestre uma grande neurocientista que é psicóloga de formação a Lucina Udin ela fez doutorado em Stanford inclusive com o Michael Gazzaniga ela foi aluna do Michael Gazzaniga e ela está aceitando esse desafio de vir aqui com uma cátedra Fulbright ao Instituto do Cérebro eu propus o nome dela ela já aceitou infelizmente ela contraiu a Covid-19 mas já se recuperou ela está na Califórnia e é professora na Universidade de Miami com essa instituição com a qual nós temos parceria tudo isso eu falo aqui porque os alunos que tem interesse em fazer um estágio de doutorado de sanduíche em Miami em Paris na Paris 8 ou em Bonn na Alemanha nós temos intercâmbio com essas instituições para doutorado de sanduíche então a colega é psicóloga de formação e ela vai fazer alguma apresentação vai participar de alguma coisa fazer apresentações da sua pesquisa e é esse o espírito do nosso seminário nós queremos mais interação mais participação então no início é compreensível que eu e o Nuno ainda vamos no próximo encontro fazer as apresentações mas esperamos que a partir da terceira por exemplo a gente põe o cronograma ali e vocês já olhem esses livros a gente vai disponibilizar todos em versão a pdf você escolhe alguma coisa que você se interessa em apresentar certo? até como o desafio você diz olha eu me interessaria por essa questão aqui fenomenology and philosophy of mind Smith and Thomason então é interessante Home and Beyond o colega Fabrício Pontin está traduzindo esse livro está terminando traduzi-lo para o português Zahavi e assim vai Gallagher esses autores todos você pode escolher capítulos escolher uma parte uma sessão que você queira apresentar e já proponha basta nos mandar um e-mail e a gente já separa aquela semana para a sua apresentação tá bom? porque a ideia aqui é de termos apresentações dos estudantes dos pesquisadores das pessoas que participam do seminário e assim a gente possa ter uma boa interação e participação de todos a pergunta eu vou retirar aqui o que está sendo projetado para que todos apareçam alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário ainda temos algum tempo até para não esquecer já que ninguém está falando por enquanto o Ricardo tocou uma coisa interessante o Miguel Reale não o filho que aparece muito ainda na mídia hoje mas o pai que já faleceu o Miguel Reale foi um dos introdutores da obra de Russell no Brasil e ele é mais conhecido como um grande jurista não é Ricardo ele é conhecido como um grande jurista claro essa sua teoria tridimensional do direito já foi muito questionada você pode fazer muitos questionamentos sobre a contribuição dele para a filosofia do direito mas a verdade é que o Reale escreveu alguns textos sobre Russell e que foram bem importantes como introdução a fenomenologia aqui no Brasil agora eu vou pedir que o Nuno diga alguma coisa sobre a contribuição em Portugal porque Portugal até hoje tem excelentes textos e uma grande escola de fenomenologia o próprio Nuno teve formação nessas escolas de Portugal da fenomenologia de Russell não é verdade Nuno? podes falar alguma coisa sobre a recepção de Russell em Portugal? Sim um filósofo e professor também da Universidade de Lisboa que foi extremamente importante e eu falo da Universidade de Lisboa porque é aquela com que eu tive mais contacto e conheço melhor foi extremamente importante para a fenomenologia não só para a recepção de Russell mas também de Heidegger e para o diálogo entre ambos foi o professor João Paisana que já faleceu também e que tem alguns trabalhos publicados que foram digamos muito influentes nos estudos sobre Russell e Heidegger posteriormente mas depois um dos seus digamos um dos seus sucessores digamos assim mais importantes será o professor Pedro Alves que esteve à frente de um projeto que é comum também aqui é partilhado com o Brasil de publicação de tradução e publicação da obra do Russell desse projeto fazem parte por exemplo das investigações lógicas não é? nos diversos volumes enfim há um conjunto de muitas pessoas que tiveram depois que também trabalham na área da fenomenologia mas de o professor André Barata por exemplo que é de uma outra universidade já mais no interior de Portugal mas que também trabalhou o Sartre mas também a partir do contacto com o professor João Paisano e com o colega sendo colega do professor Pedro Alves também enfim há um conjunto de gente que trabalhou nesta recepção em particular da fenomenologia digamos assim em Portugal sendo que o professor João Paisano será talvez aquele que digamos que foi mais influente na divulgação da fenomenologia e que deixou mais descendência digamos assim em termos de trabalho na fenomenologia depois há outras pessoas que trabalham o Heidegger por exemplo a professora Mafalda Blanc mas é uma abordagem mais metafísica etc mas em termos de Husserl e Heidegger assim nesse diálogo entre o Husserl e o Heidegger eu destacaria o professor João Paisano que ainda tive como professor mas cujas obras foram bastante importantes para mim em termos de formação ele tinha uma capacidade de exposição de temas complexos de simplificar temas complexos que é extremamente difícil e só muita experiência lá está consegue só conseguimos atingir com bastante experiência e era o caso e bastante talento muito obrigado eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses colegas portugueses de fato houve muita cooperação entre Portugal e Brasil na área de fenomenologia e hermenêutica aqui no Brasil além do reale que eu mencionei para a Rússia o professor Gélico Loparic traduziu as investigações lógicas na coleção os pensadores a sexta investigação está ali na íntegra com excelentes notas e comentários e o nosso colega grande professor Ernildo Stein que é reconhecidamente um dos grandes tradutores e estudiosos da obra de Martin Heidegger mas também fez muitas contribuições para entendermos compreendermos a fenomenologia de Rússia o professor Stein tem vários estudos sobre o conceito de mundo de significado sentido em Rússia e Heidegger e a relação entre esses grandes pensadores então no Brasil temos muitos estudiosos também da obra de Rússia eu só finalizo citando o nome do colega Jair José da Silva que é o grande especialista na filosofia da matemática de Rússia na Unesp na Universidade de São Paulo em Marília e na verdade com muitos trabalhos sobre filosofia da matemática colegas estamos chegando aqui no nosso tempo mas ainda temos algum tempo se alguém tem alguma pergunta de ordem formal alguma pergunta qualquer pergunta que você queira fazer esse é o momento ainda temos alguns minutos por favor professores só uma pergunta tem duas bibliografias secundárias os textos delas também poderiam ser utilizados ou a gente deve priorizar a bibliografia básica desde que se mantenha o foco no problema principal da naturalização da epistemologia nos campos da neurofondemiologia filosofia também é possível utilizar aqueles textos da minha parte sim vamos ver o Nuno o que você acha se eu entendi bem que eu não estou escutando muito bem era se tem de ficar naqueles textos ou se podem procurar outros é isso? é tem uma bibliografia básica na imensa da disciplina e duas complementares eu perguntei se dá para utilizar os textos que estão nas duas bibliografias complementares desde que se mantenha o foco na questão principal dos campos da neurofondemiologia e neurofondemiologia da nossa emenda Nuno se lembra que além da bibliografia básica nós mantivemos aquela bibliografia muito ampla muito vasta e eu entendi o que o Diogo está propondo não é de sair da área de fenomenologia da neurociência mas nesses outros textos da bibliografia que não é naquela bibliografia básica se tem algum capítulo alguma coisa que diga a respeito a fenomenologia da neurociência é da minha parte não tenho objeção nenhuma eu acho que é esse o objetivo ou seja é que vocês procurem as coisas que vos interessam porque o seminário não é propriamente para vos obrigar a estudar coisas que não estão no âmbito até do vosso trabalho de pesquisa então é por mim à vontade desde que tenha algum tipo de relação porque também depois se coloca a nossa capacidade de contribuir alguma coisa para a discussão mas o resto claro à vontade era isso mesmo obrigado alguma pergunta mais algum comentário por favor Christian você tinha falado no início sobre fazer uma rápida diferenciação terminológica se você puder retomar isso nesses minutos finais filosofia da mente seria mais por aqui dá para ter uma ideia mas se pudesse ser mais didático no sentido de sintetizar bruscamente filosofia da mente fenomenologia neurofilosofia neurofilosofia da mente até onde vai qual termo só para ter uma visão panorâmica mais clara muito obrigado depois o Nono pode também complementar o que eu vou dizer rapidamente aqui o que a gente tentou mostrar e claro é muita coisa para falar em pouco tempo mas vocês viram fenomenologia por exemplo aparece já em Kant em outros autores mas se conhece sobretudo a partir de Hegel aí depois o sentido que está sendo utilizado aqui no nosso seminário é o russerliano a partir de Russerl então início do século XX essa concepção de a intencionalidade consciência etc correlação uma palavra chave correlação no ético no emática na co-constituição de objetos para o pensamento para a consciência e do eu da subjetividade que é irredutível a primeira pessoa esse é o sentido russerliano filosofia da mente como termo ele emerge sobretudo a partir de Gilbert Ryle então é metade do século XX em língua inglesa mas não é que o Ryle estava inventando filosofia da mente ele mesmo vai dizendo isso aí volta desde a Descartes ele começa ele começa com a crítica ao modelo cartesiano e a gente vai notar isso em quase todos os grandes clássicos de filosofia da mente o ponto de partida é a crítica ao dualismo mente e corpo depois mente e cérebro digamos na antiguidade se você pensa em Platão Aristóteles já tinha o problema alma e corpo não é isso? só que alma é a palavra que vem do latim anima para traduzir o grego psuche de onde vem psicologia e às vezes é compreendido de uma maneira essencializada no sentido religioso mas mesmo na Bíblia hebraica ou no Novo Testamento esse sentido de alma ou de espírito mente é muito mais interessante para a neurociência do que se imagina o que houve foi uma essencialização dos termos mas em todo caso filosofia da mente é o termo de filosofia analítica para estudar problemas de processos mentais e como eles se relacionam com o corpo ou com a matéria com a a natureza a questão do naturalismo do fisicismo etc com a emergência da neurociência dentro da medicina a partir dos anos 60 emerge aí a ideia de uma filosofia da neurociência que um dos autores seminais uma dessas foi a Patrícia Churchland naquele texto que apareceu ali em um dos slides com esse título neurophilosophy ela quis falar então da filosofia da neurociência ainda nos anos 80 então aí é uma abordagem de filosofia da mente aplicada a relações e achados pesquisas recentes da neurociência então você veja que aí já começa a se expandir agora eu recomendo que quem não leu ainda leia a rubrica da Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre Neuroscience Philosophy of Neuroscience que aí está bem claro ali e Cognitive Science mesma coisa Searle e outros autores Dennett etc vão favorecer a emergência das ciências cognitivas agora no final não interessa a terminologia que você utiliza o que interessa é a contribuição a problematização desses conceitos por isso até quando a gente está fazendo neurofenomenologia não é o o título que interessa ah não isso aqui é neurofenomenologia não fenomenologia da neurociência é uma abordagem fenomenológica isso aí que foi bem colocado pelo Nuno no sentido em que não se reduz ao naturalismo não é que tenta dizer olha somente você olhar aqui uma ressonância magnética funcional no Instituto do Cérebro e aqui está explicado como é não é assim porque até quem é que está explicando o que como é que você interpreta essa corzinha vermelha verde e amarela aqui na não é na imagem da ressonância magnética funcional já tem significado tem interpretação de imagem você está vendo aí a dimensão fenomenológica então passo aí para o Nuno porque daqui a pouco a gente tem que encerrar Nuno por favor é no fundo no fundo é um pouco isso ou seja essas distinções são muito são importantes na medida em que elas marcam não só algum tipo de tradição de abordagem e também um certo período histórico ou pelo menos uma certa inovação no ponto de vista da linguagem da técnica utilizada e do âmbito a que cada uma das abordagens se dedica mas no fundo o que nós estamos a fazer aqui não é muito diferente daquilo que fariam os filósofos na antiguidade obviamente que tem uma abordagem moderna que radica no Descartes seja como crítica seja como tentativa de reformulação mas no fundo são aqueles problemas básicos o que é que está por trás de um ato cognitivo o que é que fundamenta o conhecimento e o que nós temos hoje são ferramentas diferentes no século XIX falava-se de uma forma sinestesia etc havia uma espécie de fisiologia do conhecimento que também o Locke também contribuiu para tudo isso etc e nós hoje temos um outro um conjunto de ferramentas distintas tecnologia distinta de capacidades distintas também mas no fundo é disso que se trata ou seja é de analisar uma vez mais os fundamentos dos atos cognitivos ou dos estados e processos mentais não só os atos cognitivos mas outros emoções etc então essas distinções são obviamente necessárias para uma certa ter referências históricas e sabermos contextualizar mas no fundo o que nós estamos a fazer é aquilo que os filósofos sempre fizeram é trabalhar questões que estão ligadas à epistemologia à ontologia etc mas com a linguagem e com as ferramentas com as técnicas que fazem parte já do nosso digamos cotidiano pelo menos que estão aí disponíveis mas é isso é um pouco o que o professor disse é esta tentativa de dialogar com as ciências e entender o que é que fundamenta numa proposta muito básica digamos uma formulação muito básica qualquer tipo de conhecimento ou as afirmações que elas fazem nestes campos digamos das ciências cognitivas etc sendo que agora temos a capacidade de ao mesmo tempo que alguém diz alguma coisa emite um juízo por exemplo nós podemos fazer uma temos uma imagem do cérebro e de um determinado acontecimento no cérebro que acompanha essa emissão desse juízo então podemos tentar fazer uma associação e procurar os fundamentos dessa associação se ela tem fundamentos ou não no fundo é disso que nós estamos aqui a falar a partir de abordagens diferentes bom colegas muito obrigado a todos pela excelente participação as boas interações e vamos nos reencontrar na próxima terça-feira às nove horas iniciamos o seminário eu sempre procuro abrir às oito e meia hoje eu tive um contratempo porque tive uma chamada da Alemanha foi o nosso decano e em todo caso a partir da próxima terça-feira vamos seguir no ritmo de apresentações eu e o Nuno vamos mandar o material a ser apresentado então que vocês leiam previamente para facilitar o debate a gente tem mais tempo para interação e na outra semana seguinte já podem os colegas fazer suas apresentações escolhendo um dos textos ali da bibliografia básica ou se tem algum outro texto da bibliografia complementar que diga respeito ao tema do seminário que é fenomenologia da neurociência tá bom muito obrigado boa semana a todas obrigado boa semana obrigado tchau 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 tchau